Por estar aqui na nossa terra, a prefeita Magdalena, e antes do restante da salvação, eu queria enaltecer o trabalho, parabenizar o trabalho que foi feito através da Secretaria de Assistência Social, aqui saudar a secretária Regina Mães, em nome de todos os secretários, e dizer que essas etapas que foram vencidas, que hoje se concretiza com esse importante evento, foi difícil para a Prefeitura vencer as etapas burocráticas, uma articulação forte, uma equipe competente, que junto ao governo federal conseguiu trazer essa obra importante que vai beneficiar mais de 4 mil pessoas. Saudar o deputado federal, aqui presente o João Fernando Coutinho. Saudar a Presidente do Poder Legislativo Municipal, Sérgio Galindo. Saudar, em nome de todos os prefeitos que aqui estão presentes, o prefeito de Buíque, Arquimedes Valença e Osorinho da Pedra. Mas queria, em breves palavras, seu ministro, agradecer o empenho do governo federal através do seu ministério, mas queria dizer que hoje nós comemoramos o amadurecimento da democracia brasileira. Nós que sofremos tanto com governos que entram após os outros e que param as obras importantes para a população. Esse governo que aqui, hoje está representado por vossa excelência, teve a grandeza de continuar a obra criada lá no governo passado, que foi tão importante para o povo. E dizer também que o governo passado também teve a grandeza de manter o plano real, que foi importantíssimo para o nosso povo, que eu me lembro muito bem que nós convivíamos aqui com pessoas que não comiam carne porque não podiam comprar, porque a inflação corroía o salário das pessoas, aqueles que aqui estão, antes de 94, antes de 7 de julho de 94. As pessoas não comiam carne porque não tinham como comprar. Depois do plano real, todos tiveram essa condição porque houve a manutenção da estabilidade econômica e a manutenção do poder de compra da população. E o governo que sucedeu, o governo de Itamar Franco, que foi quem criou o plano real, através do ministro Ciro Gomes e Fernando Henrique. Houve essa manutenção no governo de Lula, no governo de Dilma, e agora, nesse governo, há a manutenção dos programas sociais. Isso significa amadurecimento da democracia e, apesar dos problemas que enfrentamos, nós precisamos tanto de manter os programas, manter as estratégias de governo que estão dando certo. Portanto, eu quero agradecer ao ministro pela presença, à prefeita Madalena, parabenizar pela articulação novamente, de ter um arco verde crescente e nós vamos sequer aproveitar aqui a oportunidade para pedir às autoridades constituídas que temos que desenvolver o interior do Estado. E nós temos que conversar, acabando pela recuperação, pela retomada da obra da ferrovia transnordestina, que vai dar a condição de logística para que as empresas se instalem aqui e dêem condição de competitividade com poder de venda para o comércio e para trazer emprego ao nosso povo. É necessário também trabalharmos pela agilização da doutora do Agreste, que dará segurança híbrida para o nosso povo e para as indústrias se instalar. Portanto, agradeço a oportunidade e digo aqui aos senhores, nós vamos aqui fazer um trabalho de prevenção. Ainda esta semana estarei com o secretário de transporte do Estado de Pernambuco para sinalizar melhor essa via, porque aqui vão morar praticamente 5 mil pessoas e essa BR precisa ser bem sinalizada para evitar acidentes. Portanto, obrigado a Juá de Arco Verde, a Juá de Pernambuco, a Juá de Brasil. Grande abraço.